Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas comprinhas e algumas coisas que eu ganhei, é claro, né? Que eu não poderia deixar de mostrar aqui pra vocês. E é isso aí, gente, né? Queria pedir desculpa pelo meu afastamento aqui do canal, mas infelizmente o meu celular quebrou. Eu vou deixar aqui nos cards eu explicando, ou aqui ou aqui, eu explicando, né? O porquê quebrou meu celular, tudo que aconteceu, mas enfim, né? Algumas coisas eu já usei, gente, porque tem um pouquinho de tempo que eu ganhei. Eu fiquei uns 13 dias sem celular e outras estão fechadas ainda, né? Vou começar por essas coisinhas aqui que meu marido comprou, uns itenzinhos de maquiagem, né? Eu dei o dinheiro pra ele comprar pra mim. E ele trabalha próximo da loja. Amores, não ligue com o pregador aqui no cabelo, porque pra franja não ficar na cara. Com o ventilador tá ligado. Eu queria falar uma coisinha bem rápida pra vocês. Gente, eu gravei esse vídeo que vocês estão assistindo aí semana passada. Só que eu gravei com pressa e aí agora eu tô editando e percebi que eu não mostrei nada direito. Então, eu vou mostrar, vou gravar as coisas aqui rapidinho, mostrando direitinho pra vocês verem o produto, né? Caso vocês queiram comprar também. Aí eu vou gravar aqui. E aí eu queria deixar claro que algumas coisas eu já usei, entendeu? Quando eu filmei semana passada, algumas coisas eu ainda não tinha usado, mas, né? Já se passou uma semana, então eu testei algumas coisas, já usei algumas coisas. Aí eu só queria deixar pra vocês isso, que algumas coisas vão estar, assim, com a aparência de usada. Porque já se passou uma semana que eu gravei o vídeo. Eu só vim perceber agora que eu tava editando que eu não mostrei os produtos direito. Eu tava com pressa. Mas, enfim, vamos pro vídeo, né? Gente, primeira coisa foi esses lencinhos demaquilantes aqui da Max Love. Que vale super a pena, gente, pra retirar a maquiagem. E aí, né, custou 10 reais. Ele pegou também pra mim esses cílios postiços aqui em 3D, tá vendo? Topíssimos. Custou 4 reais, gente. Acreditem, baratíssimo, né? E vale super a pena. E esses cílios aqui, que são em 5D, né? Que são bem travestis, do jeito que eu gosto. Que custou 9 reais, né? Nem usei, gente. Fiquei esperando comprar o celular só pra gravar pra vocês, né? Pra vocês verem como é que tá. Pense. E assim, gente. Eu pedi pra ele comprar pra mim glitter solto rosa. Mas ele me veio com um pigmento. Peraí que eu vou... Olha essa marca aqui, que eu nem conheço, gente. Nem conheço essa marca. Mas, enfim, né? Foi 14 reais. Achei um absurdo. Porque eu nem conheço a marca e trem caro da porra. Ele trouxe esse pigmento rosa. Aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Esse pigmento rosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? E as comprinhas que ele fez pra mim Foram essas, né? Essas foram as comprinhas de maquiagem Breve eu vou estar comprando mais itens de maquiagem Vou mostrar pra vocês, né? Mas eu mesma vou porque Amanhã é aquela coisa, né? A gente manda comprar de um jeito e compra de outro, né? Mas ainda sou grata por ele ter comprado pra mim Porque ano do dia é lá E é isso aí Agora eu vou ver outras coisas aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar que Olha Final de ano chegando, né? A gente começa a gastar aquelas coisas Tem um perfume novo agora na Boticário E o kit tava saindo na promoção Meu marido já tava querendo comprar pra gente Esse perfume Ele veio com a revendedora e o perfume estava de 150 Só que aí a gente foi, né? Na própria loja Da Boticário E a gente simplesmente achou o kit Tipo, baratíssimo, velho Super barato Entendeu? Tipo, valia mais a pena pegar o kit em si Do que pegar o perfume com a revendedora E tá aqui o perfume Ele é um Malbec Verde Vou deixar o nome aqui pra vocês Caso vocês quiserem comprar Vou abrir aqui pra mostrar Olha, gente Ele é masculino Mas eu não ligo Porque eu e meu marido A gente... Aqui Ele é masculino Mas eu não ligo Porque eu e meu marido A gente utiliza o mesmo perfume, tá? Ele gosta de feminino E de masculino E eu também Tanto faz A gente utiliza o mesmo perfume na gente Porque é aquelas coisas, né? As condições Não permite cada um ter um perfume Então a gente compartilha perfume E aqui foi o perfume Né? E mostrar pra vocês aqui A necessaire Vem essa necessaire aqui Já tô com o kit E o cremezinho Corporal, né? Da Malbec Top, top, top A gente comprou esse kit Na promoção, gente Como eu falei Saiu bem mais em conta Do que se comprasse Apenas o Meu Deus, vira Apenas o perfume E... Ai, gente Peraí Eu também o valor Porque eu lembro Mas eu tô na promoção Que a gente pegou O kit ficou no valor De 195 reais Se a gente fosse comprar Apenas o perfume Sairia no valor de 150 Então saiu bem mais vantagem Pegar o kit E vou mostrar agora, gente O que eu ganhei Tudo que eu mostrei Ao decorrer do vídeo Foi coisas que Eu e meu marido comprou Aqui, gente Minha prima me deu Esse cílio postiço Aqui Eu já utilizei, né? Me desculpe Mas eu não resisti Eu tive que utilizar Esse cílio postiço aqui Que minha prima me deu Topíssimo A maioria dos meus itens De maquiagem Ela que me dá, velho Ela me dá muita coisa boa Graças a Deus Manda mais, Liloca Manda mais Eu quero E ela me deu Esse pó banana aqui Que é maravilhoso, gente Eu sofria horrores Com pele oleosa Depois desse pó banana A minha pele não fica mais Tipo encerbada Minha pele fica opaca Aqui tá um pouquinho Oleosa, gente Porque eu tô desde de manhã Com essa maquiagem E agora já são Cinco e pouca da tarde Entendeu? Eu tô o dia todo Com essa maquiagem Por isso que tá um pouquinho Brilhando Mas O pó banana Tá me salvando horrores, ó E nem aqui pra vocês E ela me deu Esse gloss aqui Da Ruby Rose Vou mostrar aqui pra vocês Ó Esse gloss Esse gloss Ele é meio dourado Deixa eu passar aqui Pra vocês verem Ele é tipo Metálico Ó Esse gloss Da Ruby Rose Ela me deu um batom Também, gente Só que o batom Eu esqueci Na casa de minha mãe Não tem como gravar O batom Tá na casa de minha mãe Que ela me deu Um batom Da Ruby Rose Também Que ele é tipo Metade Em Pincel E metade Em bastão Acho que vocês já sabem O batom mais famosinho Da Ruby Rose Ela me deu Esse pincel Aqui fofão Pra aplicar O pó banana Me deu Essa esponja De coxinho Mara E ela também Me deu Esse perfuminho Aqui Da Lily Que ele é tipo Enrolou Mas já acabou Né, gente Vocês estão vendo Que já acabou Por isso Até que a gente Comprou aquele perfume Que a gente Tá sem Babada Que tá Tens E minha outra prima Jaqueline Me deu Essa paletinha Aqui De sombra Da Avon Que eu já usei Né Como vocês estão vendo E me deu Esse rímel Aqui também Da Avon Que é maravilhoso Que eu tô até usando Aqui E olha Que eu usei Bem pouquinho E ele é ótimo E é isso, né, gente As comprinhas Foram essas Graças a gente Amei as coisas Que eu ganhei também Sempre tô ganhando Coisas de maquiagem Minhas primas Sempre me dão Geralmente Eu ganho mais maquiagem Do que compro Mas breve Eu vou comprar Mais itens de maquiagem E vou trazer um vídeo Pra vocês Completão Vou comprar várias coisas Que eu tô precisando Porque, gente Minhas maquiagens A maioria dos meus itens Estavam vencidos E aí eu fiz uma limpa Na minha necessaire Fiz uma limpa real Joguei tudo Que tava vencido Fora Então eu só tô Eu tô com pouquinha coisa De maquiagem Eu tenho que comprar Muita coisa agora Pra repor Graças a Deus Muita que eu já ganhei E aí O que eu comprar Eu vou mostrar pra vocês Em breve Em um vídeo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like Gente, pelo amor de Deus, gente Comenta Comenta aqui Se você assistiu até agora Comenta Hashtag Make Só quem assistiu até agora Vai comentar, viu? E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau